como ficou o fifa 23 depois do seu último e gigantesco update no vídeo de hoje eu vou te contar fala aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo o meu nome é Alisson e você está no bg fute deixa seu like se inscreva no canal e ative o Sininho para não perder nenhuma das notícias do mundo do futebol lembrando que nós temos um curso do zero ao 100k para você que tem canal ou deseja ter canal que aumentar suas visualizações quer se tornar parceiro do YouTube ganhar um din din com seu trampo no YouTube eu ensino tudo em mais de 12 vídeo aulas também nós temos um curso para você que tá se defendendo um curso para você dominar a defesa de vez no FIFA parar de tomar gol bobo para de passar raiva raid com a sua equipe para você que quer ter momentos melhores no FIFA eu ensino a se defender de forma definitiva links aqui embaixo no comentário fixado Bueno galera eu joguei em torno de 67 partidas no FIFA joguei bastante para testar o último e robusto update vou deixar passando no card em cima para vocês uma lista das novidades no vídeo que eu abordei mais cedo aí trazendo as novidades abordei vários pontos nesse vídeo e nesse que vocês estão assistindo agora eu vou dar um geralzão de gameplay sabe quais as minhas impressões depois de jogar é nítido que os goleiros estão melhores é nítido de fato os goleiros estão bem melhores decepcionam bem menos por exemplo chutões de longe defendem bem mais chutões de longe goleiro pega com mais facilidade trivela não tá entrando com tanta facilidade a então quer dizer que não dá mais para fazer gol de longe BG dá ainda dá não com a mesma apelação de antes do cara tipo do nada virar o corpo meter uma trivela louca e o que tava muito problemático não era precisão da trivela mas os goleiros que bugavam no meio do gol sabe eu não tomei mais esse gol sabe aquele golaço de longe você tá empatando a partida e do nada o cara chuta a bola lá da pqp e seu goleiro no meio do gol toma pois é se você jogou muito fifa 23 você sabe que isso tava acontecendo reduziu muito na minha visão reduziu muito então agora você não precisa ficar tão preocupado com o cara que vai chutar lá de longe sabe você pode recuar com seus zagueiros você pode ficar um pouco mais atrás dá mais brechas para o cara ficar chutando de longe você pegar ele não fazer um contra-ataque na minha visão dá mais para você fazer isso quanto animações eu senti que deu uma melhorada sabe a gente tinha muitas animações de compensação de tipo jogador e atrás da bola e dá uma voada para pegar a bola né a bola passado o corpo do jogador e o jogador e atrás voando sabe as animações deram uma melhorada de uma compensada então gostei também das animações mas tem algumas animações do goleiro que ainda estão feias tipo do goleiro defender com o pé e rapidamente levantar sabe ele defende com o pé e já levanta rapidinho ele se deita né e se levanta rapidinho sabe tem algumas coisas ainda esquisitas mas eu acho que assim 80% das animações dos goleiros foram melhoradas animações onde o goleiro caia para um lado e depois se mexia mega rápido para o outro nos pênaltis isso foi melhorado também os árbitros os árbitros eles erram mas bem menos na minha opinião erram mas bem menos ontem é eu tava no contra-ataque e o juiz deu amarelo para o último homem ok eu ia para um contra-ataque com a bola meio para a linha de fundo mas era o último homem o juiz deu amarelo então eu acho que o critério ainda tá um pouco duvidoso mas melhorou os lances de vantagem melhorou os lances de falta eu acho que eles melhoraram nas decisões da arbitragem melhoraram um pouco sim não você injusto e dizia tá uma porcaria não melhorou de fato melhorou para dar um resumão desse update sinceramente eu acho que aí conseguiu melhorar o jogo mesmo deixando o jogo mais artificial e robótico eu senti isso porque eu senti os goleiros sabe quando você mexe nos sliders do goleiro e aí você mexe bota o goleiro no sem tem algumas defesas absurdas que o cara do adversário parece que tem um de força do chute é que a bola cara enche a barra e vai na mãozinha do goleiro parece muito ok esportes mexeu nos seus sliders internos principalmente naquele gol bugado que um monte de gente fazia principalmente no fifa 16 de chutar no canto do goleiro o fifa 21 acontecia também no fifa 22 acontecia de você encher o pé no canto do goleiro tanto a gente reclamou disso que aí tirou tipo é muito difícil de fazer gol no canto do goleiro assim sabe encher o pé e mandar no ângulo no canto do goleiro porque era tipo um meta do jogo isso era um bugzinho do jogo então aí praticamente deixou isso meio de forma artificial sabe por mais que você enche a barra o goleiro vai lá só cata a bola claro não é 100% das vezes que isso acontece mas se você ainda não jogou esse update ou se você ainda não comprou o fifa e for comprar eu acho que você vai ter essa sensação de artificialidade sabe se tornou um pouco artificial os goleiros no fifa mas não vou reclamar não estão ruins tá um pouco artificiais mas não estão ruins eu gostei a minha experiência depois de jogar essas partidas no fifa foi boa pois é gostei de estar jogando fifa depois desse update achei que foi bem interessante as mudanças achei que os juízes melhoraram principalmente os goleiros melhoraram quanto a novas faces ainda não chegaram a gente precisa do squad update se você não sabe como fazer isso eu posso fazer um tutorial ensinando o squad update no fifa 23 super fácil vai lá gravar em configurações download de atualizações mais recentes e você vai conseguir um fim quanto a faces elas chegaram ainda quanto ao modo copa do mundo uma extrema decepção segue uma extrema decepção vou deixar para vocês aí alguns momentos de eu tentando procurar partida para gravar para vocês online nesse modo impossível impossível achava adversário o servidor me desconectava pg mas isso é culpa da sua internet na nina não eu tô deixando de fundo uma game play eu acho do division rivals online né uma partida online do division não tem desculpa não vem passar pano para ele a sua internet é ruim é problema de rota não é com a iei não vem dar uma de uma de advogado da iei porque não cola eu tava jogando online ultimate team joguei todas as partidas normais e aí no modo da copa é jura só no modo da copa copa enfim modo da copa tá bugado chuteiras do modo da copa não tem tudo genérica então esse modo segue sendo uma extrema decepção problema no chaveamento ainda tá pessoal então esse modo da copa realmente segue sendo uma extrema decepção quanto ao modo de jogo normal modo ultimate em gostei eu tô jogando muito online não trouxe um jogo offline porque tô jogando muito online tá pessoal sem tempo tempo para trazer uma game play de modo carreira mas acredito que deve ter melhorado também o modo carreira porque em si as animações melhoraram e para quem tem os sliders né deixa gameplay bem melhor ainda então a nota a sensação que fica positiva depois desse update um pouco de artificialidade nos outros goleiros um pouco dos goleiros mais robóticos sim mas sem nenhum problema gostei aí desse quarto e robusto update no fifa 23 e se você gostou do nosso vídeo nos apoie pics picpay like tudo ajuda para caramba tchau e aí